Então menina Jéssica vai passar, tá? Não foi nada demais Ainda tá doendo Sim, mas você já está medicada, eu tenho que falar com a sua mãe, agora você tá de dieta zero Tá bom, eu entendi, cadê minha mãe? Eu vou pedir, eu já pedi pra ela entrar, ela vai entrar, eu tenho que dar todas as prescrições pra ela Mas você vai ficar boa Tá bom Não vai precisar ficar internada Ai, olá doutor, desculpa, demora, eu tava tomando um cafezinho Então, o que que tá de errado com a Jéssica? O que que eu tenho que fazer pra ela se sentir melhor? Ela tava com muita dor de barriga, né? Então, senhora Aparecida, é muito simples, é uma intoxicação intestinal Ai, Jesus, o que que ela tava comendo, hein? Pois é, um excesso de besteiras Mas ela não vai ficar internada, ela já está medicada Ai, ok, graças a Deus Tá, fique tranquila, em casa ela pode continuar com este remédio Ok, quantas vezes ao dia? Três vezes, mas ela não pode comer nada durante 48 horas Aham, ok, é uma missão difícil pra ela É, porque esse remédio dá diarreia pra ela comer Ah, entendi Ok, eu vou ficar de olho nela, não vou deixar ela comer não, ok, doutor? É, porque senão a diarreia é brutal, entende? Entendo, e ela gosta tanto de comer besteira É, deu pra ver pela quantidade do intestino Tá bom Bom, eu já estou de saída, vocês estão liberadas, ok? Ok Dieta zero, dieta zero Tá bom, muito obrigada, médico chefe pig, obrigada De nada Você ouviu isso, Jéssica? Nada de comer besteira Tá bom, mãe, eu ouvi E agora você vai ficar em casa comigo pra eu te monitorar por essas 48 horas Porque eu sei que você adora comer uma besteira Mãe, ficar em casa? Exatamente, o que que foi? Mas não, lembra? A festa que eu tenho que ir, a festa menos esperada do ano Não, minha filha, festa? Você tá passando mal, desmarca Não, mãe, mãe, por favor, deixa eu ir Você sabe que eu gosto muito dessa festa É na casa do Ricardo Mas olha, eu prometo, eu não vou comer nada Nadinha? Nadinha de nada Tá bom, tá bom Olha, Jéssica, você tem que me mandar mensagem Qualquer coisa, eu vou lá, se você passar mal, tá bom? Tá bom, eu não vou passar mal Porque eu não vou comer nadinha de nada, tá bom? Muito bem, se comporta, minha filha Você é muito sério, tá? Tá bom, mãe, obrigada Você é a melhor mãe do mundo Ah, eu sei, né? Eu sei Minha filha, você já tá pronta? Sim, já tô pronta, mãe Tô muito acerta pra festa Olha, eu acho que talvez você não deva ir, minha filha Mãe, de novo isso A gente já conversou no hospital Não, eu quero muito ir, mãe Eu preciso ir Mas esse remédio, você já tomou? Já, já tomei, mãe Mas tem que tomar três vezes ao dia Você sabe muito bem Eu sei, eu tomo lá na festa Olha, tem essa prescrição aqui que o médico mandou É um caso muito sério Você come muita besteira, minha filha Eu não vou comer nada, mãe Eu juro, eu juro Você acha que eu acredito? Numa festa de criança, você não vai comer nada? Eu não vou comer nada Juro de dedinho Pode até cortar meu mindinho depois, se eu mentir Tá bom Olha só, minha filha Qualquer coisa, você me liga Eu vou lá e eu te salvo, tá? Tá bom, mãe Nada vai acontecer Você não vai precisar me salvar Tá bom, tá bom Mas olha, não come nada Se insistirem, você fala que não pode Que você tá de dieta Inventa alguma coisa Que você é alérgica, tá bom? Sim, eu entendi Entendi tudo, mãe Agora eu já posso ir Tá bom, tá bom Eu vou me atrasar Eu vou pegar o carro, tá? Não demora pra descer, tá bom? Manda mensagem pras suas amigas Tá bom, então Tchau, mãe Tchau, minha filha Pronto, já vou mandar mensagem pras minhas amigas Pro Ricardo também Confirmar minha chegada, né? Que eu já tô pronta Ai, eu tô muito feliz Que bom que a minha mãe deixou Eu não posso comer nadinha de nada mesmo Pronto, já deixa eu mandar mensagem Deixa eu confirmar aqui o endereço A hora, tá bom, tá tudo certo Vamos, minha filha Vem logo Tá bom, mãe Tô indo Me espera Vem logo Ai, eu tô muito feliz Tá bom Meu Deus Nossa, que casa grande Ai, eu tô tão feliz de vir aqui nessa festa Olha as luzes Vou gravar Eu já vou gravar aqui Tirar um monte de foto pro meu Instagram E YouTube Ai, gente Tô arrasando Vai ser tão legal essa festa Ai, eu tô muito ansiosa Deixa eu ver aqui Deixa eu... Eu acho que é por aqui Nossa, eu vou até me perder Olha as luzes Nossa, que linda Tô muito feliz Tchau, tchau Oi, gente Cheguei Ui, finalmente Jéssica Você demorou, hein Pensei que você não ia vir Ainda bem, Jéssica Até que enfim você chegou E você continua sem largar o telefone Vamos pro mundo da festa Ai, aqui a saladeira também é gigante Me cansou Tá bom, tirou uma foto nossa? Sim, já tirei Ah, beleza Viu meus sorrisos que eu tô bonitão? Aham Nem parece que eu sou o Adrien de sempre, né? Vamos dançar Vamos dançar Vamos Bora Uhul Gente, gente, olha só A minha mãe contratou Esse DJ Contratou um buffet de primeira Com tudo que eu escolhi Ainda bem, parceiro Porque eu tô cheio de fome já Eu também Tô morrendo de fome Ah, vocês estão com fome, Jéssica? Você não tá não, Jéssica? Ah, não Não, eu não tô muito com fome, não A gente podia comer depois, sabe? Não, não, não Vamos comer agora Vamos comer agora É, melhor aproveitar Porque, olha A comida tem que ser aproveitada do buffet Claro A minha mãe pagou um buffet de primeira Com tudo É um hambúrguer, cachorro quente E pode comer até morrer É, eu comi até morrer Ah, que delícia Eu tô morrendo de fome Ó, gente, olha Vamos continuar dançando Porque eu também não tô com fome Vai ser mais legal Depois a gente come, vai Não, depois vem Vamos embora, Daniela Eu já tô indo, Jéssica Vamos embora, Jéssica Ah, não E agora o que que eu faço? Ai, tá bom Tenho que me segurar Eu não posso comer Não posso comer nada Tenho que ficar de dieta Minha mãe disse que ia pra ficar de jejum Não posso comer nada Mas minha barriga tá roncando Jéssica, tem um monte de coisa gostosa aqui Jéssica, vem cá Vai ficar aí sozinha Não, eu não posso comer nada Caramba, gente Caramba, gente Olha isso Meu cachorro quente Milk, shake, pizza Tentei sincronizado aqui, olha Esse prato só tá uma delícia Sua mãe contratou o melhor buffet do mundo O melhor Minha festa é sempre a melhor de proquê É verdade, é verdade É muito bom Você quer de morango, sabia disso? Olha, tá faltando gente aí Tá chegando mais gente aí Olha, eu cheguei Tava atrasada Entocou, entocou Entocou Cheguei na hora da comida, hein É, você adora comer, né, hein Que horas, Jéssica? Ai, eu não posso comer, gente Não posso Mas, peraí Aquilo é cachorro quente? Eu amo cachorro quente Se eu parar pra pensar Acho que uma mordidinha não tem problema, né O médico disse que já tô bem Vem, Jéssica Vem, Jéssica Olha essa mesa Eu duvido você ter visto uma comida dessa em festa E olha esse bolo Milk, shake, hein, Jéssica Porque você tá muito bom esse milk, shake de chantilly, chocolate morango É, smoothie granizado ainda por cima Hum, que delícia Come tudo, Jéssica Eu vou fazer botar bastante leite condensado Ai, que bom Eu também amo Fica bem doce mesmo Eu quero um depois Eu vou comer babassar Eu vou segurar esse balão aqui, tá É de gás hélio Nossa, esse hambúrguer tá muito bom também Come aí, Jéssica O que você precisar Come, você tá gostando Eu tô muito bom Acho que não vai ter problema nenhum, né Também deve ser Peraí Ai Que barulho foi esse, Jéssica Que foi esse, Jéssica Você tá bem? Eu não fiz nada, hein, gente Você peidou? Não, você O aniversariante, você peidou? Gente, ela peidou no bufio Gente Ai, a minha barriga tá no mesmo fogo Gente, eu acho que eu tô passando mal Ela tá ficando verde Igual o Hulk Ricardo Você sabe onde fica o banheiro? Vai lá em cima, garota Não faz isso aqui na frente do bufio Ela vai empechear tudo Não, gente Não É só Foi só um pendinho Um pendinho Quase matou a gente já Vai logo Destruiu o meu apetite Ah, com licença, tá bom? Eu tô indo lá no banheiro É bem rápido Eu já volto, tá? É porque é pra eu estar de jeito Ela deixou outra bomba Ela poderia ter feito em casa, né? Ai, que desnecessário Eu também acho A pessoa peidou em cima do meu bufio Gente, vamos lá ver se ela tá bem, né? Às vezes ela tá passando mal Passando mal Tô eu com o nariz aqui ferrado Vamos lá, vamos Vamos lá Jéssica Tô indo, tô indo Ai, gente, que perrengue Minha barriga tá doendo muito Eu devia ter feito o que o médico Minha mãe falou Ai, tá doendo muito O banheiro tá fedendo Que nojo Aqui fora tá com cheiro de pizza estragada Eu quero te notar Eu entendo que bagulho é esse Ai, acabou com a festa inteira E meu balão nem estourou, hein? É peido mesmo Peido mortal Nossa, ela tá fazendo um gás Ai, gente Eu não acredito O que eles estão fazendo ali Eu pensava que não era imediato Ai, eu vou ligar pra minha mãe Ai, mãe Ai, o que eu faço? Ai, quer saber? Eu vou colocar uma música Pra eles não ouvirem mais nenhum barulho Vamos descolocar aqui Ai Música não tá disfarçando nada Ela gostou muito O peito tá mais alto que isso E o cheiro, e o cheiro É o baixo da porra Meu Deus do céu Jéssica Eu achei que você não fosse assim Uma bonitinha Tão pedorreira Ai, gente Coitada Que vergonha Será que ela morreu? Será que ela comeu um jacaré queimado? Aqui na minha festa Ela não foi pro campo vivo Não foi jacaré apodrecido Não, mas ela já veio podre de casa Ai, gente Que vergonha Tomara que desça Ai, pronto Já acabei Que vou lavar minha mão Ai, não Jéssica Sai da hora Sai da hora Não se lavou a mão direito Que que foi isso, menina? Nossa, você tá com papel higiênico agarrado Que cheiro é isso? Não sou nada Para de mentir Ah, você Gente, aqui Olha, eu tinha ido no médico hoje E ele disse pra eu não comer nada E você comeu E detonou Caraca, você tá podre Você comeu hambúrguer, cachorro quente Pé de burguer Isso que eu falei Vocês estavam me pressionando, né? Ai, que dojo Ai, que dojo Eu sou lá, não tava tua barriga É, pressionando Tá meu nariz com esse cheiro agora Que horror Será que ela entupiu meu pásco? Eu vou no banheiro Não, não entupi nada, gente Quem tem coragem de entrar lá no banheiro Pra olhar Olha, gente A minha mãe chegou Minha barriga já tá até melhor Ah Sei, ela tá disfarçada Mas, mãe, gente Eu acho que eu tenho que voltar Ah Você tá no banheiro de novo Ela peitou de novo Acho que eu preciso foco, tá bom? Ó, tchau, já volto Ai, meu nome Eu não acredito Ela estragou a minha festa Essa festa tá do terror, parceiro Agora tá com um cheiro péssimo Olha o cheiro de podre Olha o cheiro de podre É tudo muito ruim, né? Acho que ela vai morrer Vamos chamar uma ambulância É melhor É melhor É a polícia, né? Porque isso é um crime É verdade Ela já tá com cheiro de corpo morto Ela já tá com corpo morto mesmo O corpo morto Na minha festa Sai do banheiro, Jéssica Sai do banheiro Sai do banheiro, Jéssica Sai do banheiro Calma, gente Eu tô apertada Ai, eu queria ligar pra minha mãe Como é que eu vou sair dessa situação? Ai, mãe Mãe, vem pra cá agora Mãe Eu não sei se tá no que aconteceu Comi Desculpa, mãe Comi de comida Mãe, por favor Vem cá Me busca rápido Mãe Ai E agora o que eu faço? Ela não acabou Ai, que cheiro Olha, gente Eu vou embora Tá bom? Claro, né? Ela chegou, comeu Cagou a festa toda Foi embora Não, gente Não é Você cagou na festa toda? Não acredito E agora, gente Vamos ver o que aconteceu No meu banheiro Eu não tenho coragem de entrar, não Quem vai entrar primeiro? Ai, eu não consigo É melhor a gente ir junto Ela não deu descarga dessa vez Vamos, vem logo Vamos embora Ai, eu vou por último Melhor Ai, eu tô passando mal Gente, eu tô passando mal Que absurdo Ela nem deu descarga Ela morreu Ela matou o Ricardo Eu já desmaiei Ai, meu Deus Ai, que podre Ai, eu tenho que ir logo Eu tenho que correr Ai, minha filha Você falou que não ia comer E o que você fez? Você comeu Ah, mãe Eu tava com muita fome Minha barriga tava roncada Mãe, vamos pra casa, por favor Eu não acho que eu não vou aguentar Você cagou a casa do menino inteiro Não, mas eu acho que eu vou acabar cagando no carro também Não, não vai não Entra aí Ai, vamos logo Eu acho que eu não vou aguentar Então entra no carro Você não vai comer mais nada, hein Ai, meu Deus Cabeçudo Se controla, Jéssica Se controla Então, Jéssica Então, Jéssica Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Dê seu like E tchau Like galerinha Ou like meus inscritos Like galerinha Ou like meus inscritos Oh, yeah E vai ser os inscritos que participaram E os que estão assistindo Uhul Ai, meu barrigo Uhul